Um procedimento simples que pode salvar a sua carreira. Porém é um procedimento mais negligenciado que a rotina de testes de softwares. É duro ver que empresas só se dão conta de tal importância após ter recebido um ataque em larga. Escala o que o ataque tem acertado o coração de seu negócio. Neste vídeo vou iniciar o capítulo de Pentexte do livro que é gratuito e está aí na descrição. É um livro fantástico que deve conhecer. Mas antes, devo alertar que toda informação obtida e descrita aqui é de ambientes controlados. Senhor Youtube, nenhuma invasão foi feita em ambientes de terceiros e tudo o que fazemos é em ambiente privado. Portanto, nosso ambiente. Se falamos mal de alguma marca, é só a marca melhorar. Nada pessoal. Windows. Windows. Olá. Sou N. Boni e pode me localizar no Telegram. O Telegram está aí na descrição. O conteúdo é do autor não importa. Você vai ficar craque em Pentexte até o final do livro. Meu mestre garante. Vamos entender o que é Pentexte. E já digo. Pensa em uma boa área de trabalho. Uma área que vai exigir por décadas mais e mais especialistas. Mas qual o problema? Simples. Requer muito conhecimento e para isso estamos aqui. Vamos então iniciar um trecho teóricos e explicar exatamente o que é um Pentexte. Os hackers empregam uma ampla variedade de ferramentas para obter acesso não autorizado a sistemas computacionais. Chega a ser impressionante a quantidade de soluções, programas, scripts, artefatos e até sequência de comandos. E sim. Ganha quem sabe mais. Estas ferramentas aceleram a atividade do hacker, pois estes trabalham com volume de alvos elevados. Para aumentar os ganhos. Mas um hacker deve possuir muito conhecimento teóricos para poder dominar as ferramentas e não ser dominado pelas ferramentas. Ferramentas automatizadas. Incluindo escâneres de rede. Depuradores de software. Crackers de senha. Estruturas de exploração e malware. E antes que pergunte. Sim. Vamos ter um capítulo que vai lhe ensinar a programar ferramentas deste tipo. Inclusive malware. Por isso se inscreva no canal. Os testes de penetração. Penteste. São tentativas legais e autorizadas de violar os controles de segurança de uma organização e realizar atividades não autorizadas. Mas atenção. Muita atenção mesmo. Para que seja legal deve existir um contrato e um documento chamado Penetration Test Report no qual descreve a abordagem dos testes. Qualquer teste de segurança realizado sem autorização escrita em papel e assinada pelas partes é um ato de espionagem industrial ou crime cibernético. Os testes são demorados e exigem uma equipe tão habilidosa e determinada quanto os invasores do mundo real que tentaram comprometer a organização. Quem vai ser mais habilidoso? Sua equipe ou os hackers? Tem medo? Nem começa. Quando você dá o resultado? Após aplicar as corretivas. Se o seu cliente for atacado. Você será o culpado. Começando entendendo o alvo dos hackers? O que eles querem? Qual o valor de sua empresa? Confidencialidade. Integridade e disponibilidade. Vamos discutir sobre a informação e as responsabilidades da empresa. Por mais que caminhemos pelo valide da sobra da morte, não devemos temer. Ou seja, não podemos ignorar o outro lado e sim a compreender. Se o hacker já está envenenado pelo lado negro, este deve conhecer a luz. A Cia Triad é um modelo comum que forma a base para o desenvolvimento de sistemas de segurança. Eles são usados para encontrar vulnerabilidades e métodos para criar soluções. A confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações são cruciais para a operação de um negócio. E a Cia Triad segmenta essas três ideias em pontos focais separados. Essa diferenciação é útil porque ajuda a orientar as equipes de segurança à medida que identificam as diferentes maneiras pelas quais podem abordar cada preocupação. Idealmente, quando todos os três padrões forem atendidos, o perfil de segurança da organização será mais forte e mais bem equipado para lidar com incidentes de ameaças. É crucial no mundo de hoje que as pessoas protejam suas informações confidenciais e privadas contra a acesso não autorizado. A quebra de autenticidade é muito letal para uma organização. Tanto que existe no NIST quatro documentos sobre o assunto. Consulte no Google NIST 800-63. Proteger os dados contra exclusão ou modificação de qualquer parte não autorizada e garante que quando uma pessoa autorizada fizer uma alteração que não deveria ter sido feita o dano possa ser revertido. Sistemas devem funcionar corretamente para as informações que protegem e garantir que estejam disponíveis quando necessário e também ter a informação certa. No próximo vídeo vamos discutir sobre os objetivos do Penteste. Vamos falar sobre o documento reporte. Até lá e beijos!